Oi pessoal, tudo bom? Como é que estão meus amigos? Eu estou aqui na luta, sempre com meus artesanatos, porque agora é a hora de vender artesanato. Então, eu vou fazer para vocês, vocês se lembram desse círculo que eu mostrei em outro vídeo, que é na fibra da bananeira. Agora eu estou fazendo a fibra da bananeira com crochê, para fazer brincos. Então, eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que é, porque eu não sou uma boa professora, infelizmente, gostaria muito de saber ensinar, mas não sou. Vamos fazer a argolinha aqui do início, justinha. Vou pescar, olha o Percival dando ar dele, vou pescar a linha aqui pelo buraquinho, deixar justinho. Vou fazer três correntinhas, vou descer, pescar de novo, fecho com ponto baixíssimo, mais três correntinhas e assim a gente vai indo. É um pouquinho só dificultoso, não muito, mas fica um resultado muito bonito. Eu vou terminar aqui essa volta da laçada com as três correntinhas, fechando com ponto baixíssimo e volto para mostrar como é que fica. Pronto, já encerrei aqui, agora eu fecho no primeiro pontinho aqui, um ponto, olha o Percival que horror, um ponto baixíssimo. Venho dentro dessa primeira correntinha aqui e subo três pontinhos. Não, vou subir só dois para ficar mais delicadinha, mais curtinha. Faço a correntinha. A correntinha já conta como um, dois, três. Aí faço dois pontinhos. Volto aqui. Aquele pontinho básico do crochê que todo mundo conhece. Ponto baixíssimo aqui. Laçada na agulha e vou repetir isso até o fim dos... Dessas janelinhas que tem aqui. Mais duas laçadas. Dentro de cada uma dessas aqui, fica três para um lado, duas correntinhas aqui. Pega um ponto baixíssimo para encerrar. Já começa aqui com o terceiro ponto. Eu vou encerrar e volto para mostrar para vocês, tá? Como é que fica mais ou menos. Vamos continuar lá, pessoal. Cheguei no fim aqui, eu vou fazer a última para vocês verem. É fácil. Muito fácil. Eu venho mais é trazer uma ideia. Não ensinar a fazer crochê, porque longe disso eu não... Não é a minha especialidade fazer crochê. Faço. Porque todo artesão tem que fazer, né? Mas não é a minha especialidade. Tanto que eu ainda me perco. Ainda mais quando eu estou gravando. Aí é complicado. Eu faço com esses novelinhos pequenininhos aqui, que... Aí não enjoa tanto a cor, dá para fazer mais variedades. Ó, fiz a última. Vou pegar aqui embaixo para deixar bem fechadinho. E faço um, dois, três pontinhos bem apertadinho. Venho aqui desse outro lado, ó. E fecho. Que é para poder pegar o ganchinho. Certo? Aqui lá, a gente encerra. E agora eu vou mostrar para vocês como é que ele fica depois de pronto. Eu uso também, para acabamento, essas pequenininhas aqui de coco. Ele depois de pronto... Vou colocar ele aqui. Ele depois de pronto fica assim, ó. Aí eu passo uma gominha. No crochê. Ainda falta passar um verniz aqui. Que eu estou passando mesmo, é... Esmalte de color. O Percival não pode ver nem o barulho do homem do gás. Gente, o que é isso? Impossível desligar qualquer coisa. Bem, meus amigos, voltei. O Percival está mais calmo um pouco. Porque pense num cachorro que incomoda. É eu ligar o celular para gravar, ele me incomoda. E eu não tenho gravado muito, porque eu estou sem tempo. Eu estou bem ocupada com os trabalhos lá da feirinha. Aí me resta pouco tempo. Mas eu tinha obrigação de vir mostrar o que eu estou fazendo. Que são esses brinquinhos aqui. Eu fiz também em beige. E o que eu digo? Quem não tem essa fibra aqui da bananeira para poder fazer essa arte. Quem não tem a rodinha. Pode fazer em acetato, que fica bonito também. Fica bem bonito, fica bem transparente. Eu fiz uns em acetato. E fiz outros. Deixa eu ver se eu acho aqui. Reaproveitando. CD. Que já está desgastado. Para fazer a mesma coisa que eu faço ali. Tá? Então, eu desejo a todos um ótimo domingo. Com a paz de Deus. E tenho vindo pouco. Eu sei que tenho vindo pouco. Tenho olhado pouco também. Os canais que estão por aí. Muitos canais que eu assisti, eu não estou mais assistindo. Porque as pessoas gostam de ostentação. Se acham bambambã. Eu acho que nessa terra não existe bambambã. O único bambambã que tem aqui é Jesus Cristo. E deu. É Ele que coordena tudo. E eu continuo na minha simplicidade. Nas minhas vendas. Essa semana fiz dois passeios de bug. Porque meu marido está adubentado. Não pode fazer. Eu fiz. Faço com prazer. E... Era isso. Tá? Hum? Super beijo no coração de todo mundo. Eu sempre esqueço de dizer alguma coisa. Que já me disseram que tem que dizer. E eu vou dizer. Se inscrevam no canal. Deixem o seu joinha pra vovó. Vovó toda queimada. De fazer comida. Depois de uma certa idade as coisas complicam. E... Eu peço aqueles que visualizarem. Deixem o like. Tá? Beijo, beijo, beijo. Fui. Agora não volto. Só depois.